Reservei uma pergunta bem interessante, aí teve uma pessoa, que ela é chamada, o Elvi, acho que é um homem, né? Elvi Selvman, né? Ele fez a seguinte pergunta, como explicar os ricos, corruptos e maldosos, né? Então, essa pergunta tá bem dentro do que eu estou trabalhando, né? Porque eu venho falando pras pessoas que muita gente tem preconceito contra dinheiro e acha que o dinheiro corrumpe as pessoas, né? Porque vai encontrar exatamente essas pessoas corruptas e maldosas, elas enriquecem financeiramente, mas elas muitas vezes empobrecem espiritualmente, né? E isso não é um problema do dinheiro, é uma coisa que eu venho explicando, que na Bíblia, no Velho Testamento, né? O homem mais rico de todos os tempos foi o rei Salomão, que era o filho de Davi, né? E ele herda o trono ali com 12 anos, e é quando Deus aparece pra ele num sonho, de acordo com a Bíblia, ele diz, olha, eu tô aqui pra você me faça um pedido, né? Você pedir, eu vou lhe servir. E Salomão, ele diz, eu quero sabedoria para governar o meu povo. E aí, o que acontece é que Deus percebendo a envergadura, né? Do caráter dele, ou seja, ele não pediu, não pediu dinheiro, ele não pediu poder pra destruir os inimigos, não pediu exército, não pediu armas, não pediu cavalos, ele pediu sabedoria. E aí Deus diz, bom, esse homem pode ser um homem rico, porque ele pode, ele com sabedoria, ele tem como gerenciar bem o dinheiro. Então, procuro trazer esse exemplo, que nós vamos aprofundar, inclusive, o trabalho dos provérbios de Salomão, é algo que nós vamos estudar na Escola da Riqueza, exatamente pra trazer uma visão espiritual da relação com a riqueza e com o dinheiro, e mostrar que não há incompatibilidade entre espiritualidade e riqueza, nem em ser rico, né? Agora, há incompatibilidade se você não for uma pessoa sábia. Então, o mais importante é você adquirir sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria é o aprendizado que nós adquirimos através do autoconhecimento, a partir das experiências que nós vivemos. Então, se você passou por um trauma, por alguma situação no seu passado, você tem a oportunidade de aprender, né? Aprender se desemaranhar daquilo, né? Superar e bola pra frente, a vida segue, né? Todo mundo tem desafio, né? Então, o que diferencia as pessoas é exatamente a forma como elas lidam, a capacidade de resiliência, como elas lidam com os desafios, a sua capacidade de superação, tá? Então, o que eu sempre digo, que nós estamos trabalhando com esse novo trabalho que nós estamos trazendo aí, que vai iniciar agora em 7 de outubro, né? Que é a Escola da Riqueza, é exatamente essa possibilidade de você ter uma orientação espiritual, né? Para conviver com a riqueza, sem que o dinheiro seja uma ameaça pra você. A importância de você elevar a sua vibração, elevar a sua frequência, né? Porque o que acontece é que os estudos científicos mostram do Dr. Hawkins que as pessoas que trabalham em frequências mais elevadas, ou seja, pessoas que estão operando através da frequência do amor, ou seja, pessoas de boa vontade, né? Se você é uma pessoa que está em busca de prosperidade material, mas você também quer ser uma pessoa próxima mentalmente, espiritualmente, né? E emocionalmente, então, nós vamos mostrar exatamente esse caminho, depois de muitos anos que eu pesquiso esse... Em 2012, eu fiz um workshop, né? Que era exatamente como transformar a sua realidade quânticamente, que uma parte do workshop era sobre isso aí, né? No meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, o capítulo 7 eu falo da ciência da abundância, então esse é um tema que eu venho pesquisando, é possível que seja o futuro livro meu em cima de saindo, e eu venho exatamente fazendo essa ponte com a espiritualidade, pra que as pessoas, elas possam se sentir seguras, né? De usar o dinheiro com sabedoria. Porque o problema da pessoa ser corrupta é porque ela é burra, ela não tem sabedoria, né? Ela está apenas focada no material, né? Então, o material é, como eu digo, é uma mesa, a existência é uma mesa de quatro pernas, que é o material, o mental, o emocional e o espiritual. Então, uma mesa que está equilibrada só numa perna, né? Ou seja, você é próspero só materialmente, por isso que tem, inclusive, pessoas milionárias que se suicidam. Mas o problema não é do dinheiro, o problema não é da riqueza, é importante que você entenda isso. O importante é que a pessoa não amadureceu emocionalmente nem espiritualmente para gerenciar o dinheiro.